Ei Monster, e aí tudo legal? Hoje nós vamos dar uma olhadinha nas instalações elétricas do meu aquário aqui do quarto e eu queria a sua opinião sincera, não pode mentir, não precisa ser educado, tá bom? Quer dizer, educado é importante, mas pode falar a verdade se você acha que eu deveria mudar alguma coisa nas instalações elétricas. E eu trouxe também alguns botânicos que eu achei, umas minipinhas muito bonitinhas pra colocar no meu aquário de água preta e eu fervi e eu preciso ver se ele vai afundar lá e vai dar certo, enfim. Aí a dúvida fica também pros especialistas no assunto. Eu sou o Kleber Sá, aquapazergista profissional, e você continua acompanhando aqui com a gente os bastidores do canal Aquário Monster Shop. Ó pessoal, pra galera saber, tem essa extensão que é de alta amperagem, tá? Ela vem até aqui. Um desses daqui é um filtro de linha que vai vários equipamentos. Aqui é a iluminação e esse aqui é o filtro do aquário, tá? E no filtro de linha eu tenho ligado, eu uso um ou outro aqui pra meu computador, lá nesse timer, tanto o CO2 quanto a iluminação de uma abicusa que eu tenho aqui. E aí o filtro de linha não fica sobrecarregado, ao contrário, divide com essa extensão de alta amperagem. Mas, inclusive, esse daqui fica no filtro de linha, que é o aquecedor. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. Eu tinha que colocar tudo em filtro de linha. Por que eu tô gravando esse vídeo sobre isso? Porque alguém comentou. Falei, Cleber, liga tudo no filtro de linha. Mas daí, como não tem tomada aqui na região, eu tive que trazer de lá, né? E aí eu trouxe até aqui. E aí é essa extensão da conta, tá? Então tem a iluminação ligada aqui. Aqui tá o filtro canister. E aqui tá o fio para o filtro de linha, de onde saem todos os equipamentos. E é isso. Agora vocês me dizem se vocês acham que tá legal assim ou se eu deveria mudar. Aí, galerinha. Então fala aí se você acha que a instalação ali tá boa ou não. Enquanto isso, deixa eu compartilhar com você. Eu achei essas pequenas pinhas. Essas mini pinhas. Nas calçadas de Curitiba. E eu achei que é um ótimo botânico, né? Para usar no aquário. E eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou ferver. Não sei o quanto de tanino tem. Não acho que vai ser muito. Mas eu acho que, indiferente de ser muito ou não, isso aqui, ao perder a flutuabilidade, ficar no fundo do aquário, vai ser muito fofo. Vai ser muito bonitinho. Tá? Então é isso. Você já viu como que eu faço para ferver? Eu vou literalmente ferver e jogar lá no aquário e se afundar, vai compor lá. E aí, gente, tá assim. O aquário, à frente dele, eu coloquei areia branca. No fundo, eu mantive a mesma areia. Mas, cara, tá dando uma sensação de que tá apertado. E, na verdade, da parte frontal do aquário até a parte final, tem 50 centímetros. Não era para dar essa sensação de um aquário estreito. Então eu tô pensando em jogar areia onde tiver areia da antiga. Enfim, jogar de todo o aquário. Toda a extensão do aquário, né? Tanto de um lado quanto de outro. Deixar todo o fundo branquinho, tá? Mas é isso. Vou colocar isso aqui para ferver. E depois vou jogar areia no aquário para ver o resultado. Então vamos lá colocar os botaniquinhos aqui. Com um pouco de tanino. Olha lá, afundou já. Interessante, mas parece que é só ferver que se perde a flutuabilidade. Tem mais ali, tem mais. Aí, acho que agora saiu tudo. Aí. Olha lá, estão se depositando nos locais devidos. E é isso, gente. Eu só vou mais tarde jogar mais areia branca, adentrando mais o aquário. Apesar que eu não sei se vai aparecer. Talvez eu não faça. Não sei. Não tá com cara de que vai valer a pena. Mas esses dois continuam flutuando. Não perderam a flutuabilidade. Mas é isso, gente. Sem novidades mais aí para o aquário. Agora eu acho que eu só vou fazer material sobre essa montagem. Quando completar os 30 dias. E eu trouxer peixes para cá. Ah, nenhum afundou. Esse daqui boiando, esse tá boiando. Esse daqui tá tudo boiando. Ok, legal. Mas olha que bonito, ó. Dá para ver a cor de chá, principalmente com o fundo branco da areia aqui. Inclusive teve inscrito comentando comigo que não sabe se é uma boa colocar o EVA preto no fundo. Porque isso pode cortar a coisa da cor de chá, né? O destaque da cor de chá. Mas vamos ver. Não sei. Eu ainda acho que pode ser uma boa possibilidade. E você? Você acha que eu devo colocar um fundo preto? Ou o fundo que tá do jeito que tá é legal? Diz aí, mano. Diz aí. Deixa nos comentários sua opinião. Já deixa o seu like. Já se inscreve aí no canal. Ativa o sininho das notificações. Para continuar acompanhando. Provavelmente o próximo vídeo desse aquário vai ser só quando chegar peixe mesmo. Tá bom? É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Fui.